olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo quero dar uma dica aí para os youtubers tá aqueles que estão começando e entende bem pouco da plataforma aqui vou falar das informações do vídeo tá é todos todo mundo sabe aí depois que você posta o vídeo as informações são a que contam muito para que os outros usuários né ou público é possa encontrar o seu vídeo se você não preencher as informações corretamente dificilmente seu vídeo vai ser encontrado aí pelo seu público então você tem que dar uma atenção muito especial aí as informações do vídeo às vezes as informações são até mais importantes que o conteúdo do vídeo em si tá então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como preencher corretamente essas informações tá então acabei de fazer o upload de um vídeo aqui tá ele fez o upload pegou o nome aqui do arquivo bruto que é um arquivo mp4 um arquivo de vídeo né e daí já adotou aqui também o título é para o vídeo então ele é um vídeo de um gameplay de um jogo novo da playstore tá o o jogo chama mini mini craft pocket edition tá aí eu coloquei aqui android gameplay porque é um é um jogo do jogo para android e também é um game play tá então aqui é o título tá vocês tem que colocar no título o que é o seu vídeo beleza e na descrição você tem que falar sobre o seu vídeo que que você fez nele que que tem nele que tem de interessante que as pessoas podem gostar entendeu é como que você gravou ele se for o no meu caso aqui no meu caso aqui no meu caso é eu vou colocar uma pequena descrição deixa eu ver se tem aqui colar vou colocar uma pequena descrição de como é o jogo tá que que eu fiz no jogo é para qual plataforma que é o jogo mais ou menos isto eu vou colocar aqui é este é mais um vídeo do canal e neste vou colocar aqui e neste vídeo fizemos um gameplay de um jogo que foi inspirado em minecraft tá porque é um jogo inspirado em minecraft porque é bem bem parecido se você se interessar pelo jogo pode baixá-lo diretamente na playstore lembrando que esta versão é do android beleza mais ou menos isso aqui se você quiser por mais informações você tem cinco mil cinco mil caracteres para você utilizar tá então aqui não economize pode colocar bastante informações sobre o seu vídeo bom para mim é eu acho que é basicamente isso aqui também eu costumo compartilhar no twitter tá e no gmais porque o twitter já está conectado a minha conta e o gmais também aí se eu colocar essas informações aqui ele vai compartilhar o que eu escrevi aqui no twitter e no gmais então é importante você colocar aqui também aqui você pode deixar público se sua intenção for liberar o vídeo já tá se você não for liberar já você pode usar não listado tá ou privado ou programada ainda se você quiser colocar em um futuro próximo e as marcações a gente vai colocar é tudo que for relacionado ao jogo então o nome é a primeira coisa que eu tenho que colocar tá então colocar aqui minicraft pocket edition tá e daí eu posso no meu caso eu coloco mais coisas aqui ó repara que ele sugeriu aqui ah pessoal essa sugestão aqui ela vem da ferramenta de terceiros tá é repara que o meu meu painel que ele tem algumas uns íconezinhos aqui ó que é a ferramenta de terceiros que ajuda quando você preencher essas informações aqui tá é vou deixar aí na descrição também vou deixar na descrição para vocês é conhecerem um pouco e se você quiser conhecer essa ferramenta ela é paga mas ela tem metade dos recursos free tá ela é parcialmente parcialmente free tá daí se você quiser mais recursos que ela disponibiliza e você tem que pagar beleza então beleza ele já sugeriu aqui algumas coisas que eu posso colocar então eu vou colocar só coisas que é relevante ao meu vídeo tá eu vou colocar minicraft pocket edition é relevante tal minicraft pocket edition portal deixa eu ver minicraft pocket edition house também não minicraft pocket edition gameplay é relevante é sobre o meu vídeo minicraft pocket edition download download deixa eu ver dá pra ser também dá pra ser porque eu falo aqui que que pode ser baixado na play store minicraft pocket pocket edition free também porque ele é free minicraft pocket edition game pode ser também minicraft pocket edition download free pode ser também how to play minicraft download edition bom aqui o vídeo eu não eu não fiz como jogar aqui no caso how to play como jogar né eu só fiz no game play mas não mostro como se joga ele então nesse caso eu não vou colocar aqui que eu posso colocar também posso colocar assim ó jogos ali não sugeriu mais eu posso colocar aqui às vezes até sugere agora que eu vou colocar aqui jogos parecidos com minicraft por exemplo apareceu aí eu posso colocar isso aqui ó jogos parecidos com minicraft para pc fraco então como esse jogo não é para pc eu não vou colocar esse daqui beleza que é um daí fica um negócio meio não tá de acordo com o meu vídeo jogos parecidos com minicraft pc para xbox 360 ó jogos parecidos com minicraft online para android esse eu posso colocar porque esse é bem relacionado ao meu vídeo jogos parecidos com minicraft de tiro ele o meu não é de tiro então não vou colocar jogos parecidos com minicraft para pc fraco não é para pc então não vou colocar jogos parecidos com minicraft com gráficos melhores esse dá para colocar embora eu não sei se os gráficos são melhores mas tá jogos parecidos com minicraft de celular é de celular então dá para colocar também jogos parecidos com minicraft para jogar online também dá porque ali acho que eu posso jogar online ó aqui tem jogos parecidos com minicraft tá eu posso colocar jogos similares também ele vai me sugerir que vem jogos similares similares ao minecraft deixa eu ver se ele vai aparecer é ele não apareceu acho que o pessoal não não está pesquisando isso muito então jogos parecidos jogos iguais jogos iguais ao olha lá jogos iguais ao minecraft eu acho que isso aqui não vai dar para pôr porque eu vou passar de 500 caracteres aqui ah tá deu tá 495 agora deixa eu ver se dá para colocar o nome do canal velhos cartuchos ah não vai dar porque ele vai passar deixa eu tirar removia nunca para deixar o nome do canal tá beleza e aqui também tem algumas sugestões que você pode colocar ó como eu já coloquei todas as tags ali não vai caber mais nenhuma que eu colocar aqui mas se eu quisesse por exemplo colocar essa daqui ó se eu vim aqui e clico no mais ele vai aparecer aqui ó reparem só daqui como ele vai para 568 caracteres eu vou ter que remover deixa eu remover aqui tá beleza então aqui a gente ficou ok agora aqui tem um recurso interessante pessoal ó vocês podem traduzir o título e a descrição para outro idioma só que eu quase não utilizo isso aqui mas é importante tá vocês fizerem fazerem isso dependendo do tipo de vídeo que vocês estão postando por exemplo geralmente quando o vídeo ele não tem é ele não tem narração por exemplo narração em português ele é vídeo só editado ou só escrito é legal você colocar por exemplo você escolhe o idioma original aqui tá que seja português e tal aí você escolhe o idioma aqui ó vamos supor que você vai colocar um idioma em inglês você vai ver que adicionar novo idioma daí adiciona lá em inglês aí você pode traduzir ó na verdade esse título aqui ele já tá em inglês né pocket edition android game play então nesse caso poderia pôr a mesma coisa daí o a descrição que vocês poderiam fazer por exemplo vocês podem ir lá no google no tradutor do google traduzir para o inglês aí você vem e coloca aqui ó tá isso é importante porque por exemplo quando se alguém de fora que não seja brasileiro acessar o seu vídeo ele vai ver essa descrição aqui ó vai ver a descrição que está em inglês se ele estiver acessando o seu vídeo de um país que fala em inglês né lógico beleza então essa é a aba traduções tá é importante aqui também tem gente a a gente tem a aba receitas tá aqui é interessante você deixar marcado aqui tudo por padrão por padrão acho que ele já é marcado mas vocês deixarem marcado aqui e se o vídeo passar de 10 minutos deixa eu ver se esse aqui passou não esse aqui foi até 8h20 só se o vídeo passar de 10 minutos você pode colocar anúncios no meio do vídeo anúncios com intervalo no meio do vídeo por exemplo se passar de 10 minutos que pode gerar mais receita é dependendo aí do acesso do seu vídeo tá e aqui a gente tem configurações aqui por exemplo como é jogos é importante você colocar o nome do jogo aqui ó nem no caso meu vou colocar aqui mini craft poquete poquete e edition edition o idioma do vídeo é em português né porque eu falo no vídeo eu falo em português a data de gravação vai ser hoje tá e o resto vocês podem deixar meio padrão mesmo aqui tem algumas algumas informações se você por exemplo permitiu comentar se você não quiser é que seu que alguém comete seu vídeo você desmarca aqui por exemplo entendeu é os usuários podem visualizar as classificações desse vídeo se você não quiser que os usuários visualizem a classificação do vídeo você pode desmarcar aqui aqui tem a licença padrão e a licença creative commons por exemplo se você colocar creative commons por exemplo você permite que outros usuários copiem o seu vídeo tá se você não quiser você pode deixar licença padrão distribuição em todo lugar ou em plataformas monetizadas se você colocar em plataformas monetizadas com um número menor de views ele pode dar uma quantidade maior de ganhos tá porém ele pode ter menos views aqui em todo lugar por exemplo em plataformas se não tem como monetizar ele vai ser exibido a mesma coisa tá e aqui permitir incorporação certificação de legenda é isso daqui eu não pra falar a verdade eu não sei pra que serve mas é alguma coisa sobre legenda tá não vou comentar isso daqui porque eu não sei pra que serve ao certo opções de distribuição permitir incorporação você permite que o seu vídeo seja incorporado em websites por exemplo em blogs publicar no feed inscrições e enviar notificações aos inscritos tá esse daqui ele vai enviar enviar aos inscritos então é bom você deixar e restrições da idade se o seu vídeo estiver nudei se é tiver conteúdo com conotação sexual por exemplo você pode ativar isso daqui porém se você ativar isso daqui você abre mão da monetização tá beleza beleza aqui também a gente pelo pelo aplicativo desse terceiro a gente pode criar a miniatura só que como eu já tenho uma uma imagem aqui e eu tô com um pouco de preguiça também de criar miniatura vou colocar só a imagem por enquanto beleza abrir beleza ficou aqui a imagem e agora eu vou clicar em publicar tá lembrando que ainda você pode adicionar tela finais ao vídeo e cartões só que agora eu não vou falar sobre isso talvez fique aí por um outro vídeo entendeu porque senão o vídeo vai ficar muito extenso então vou clicar em publicar aqui pra gente poder encerrar a videoaula de hoje beleza beleza todas as alterações foram salvas com sucesso por exemplo se eu for aqui nos meus vídeos ele vai aparecer ali bonitinho publicado repare tá aqui então é isso aí pessoal vamos ficando por aqui qualquer dúvida escreva aí nos comentários tá e até o próximo vídeo então falou tchau 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 tchau